Nós estamos na cidade de Pindaré-Merim, um dos locais de maior visitação no final de semana, feito pelos turistas. A área aqui do Cais. Recentemente, por conta da situação que estava a calçada do Cais, o Corpo de Bombeiros acabou interditando essa área aqui para a circulação de pessoas, circulação, colocação de mesas, de bares, para explicar melhor esse lado aqui. São muitos bares, muitos restaurantes e durante o final de semana eles acabam utilizando a calçada que fica aqui desse lado, as margens do rio, para a colocação de mesas, cadeiras, para que as pessoas, os turistas, possam aproveitar a culinária do Pindaré e tomar sua cervejinha, tomar refrigerante, água. Pois bem, como eu estava falando, o Corpo de Bombeiros chegou a interditar a área, porém, da interdição que sobrou, foram alguns resquícios das fitas de sinalização. E a área, não se sabe quem fez, mas agora está sem sinalização nenhuma. Porém, nós conversamos com o Corpo de Bombeiros e fomos informados que eles não estavam sabendo da retirada dessas fitas aqui para o Corpo de Bombeiros. Essa área continua interditada e providências devem ser tomadas. Eu vou conversar com o chefe do Departamento de Turismo aqui de Pindaré-Mirim, o Cosme Insate, que ele vai falar sobre essa situação. Cosme, o Corpo de Bombeiros veio aqui, avaliou a área e acabou interditando o local. Para a surpresa de vocês também, agora chegaram aqui e não está nada interditado. A circulação no final de semana foi normal, pessoas aqui na beira do cais, pessoas circulando de forma arriscada e hoje encontramos gente até na escadaria. Que providências vocês devem tomar em relação a isso? Olha, realmente foi surpresa para nós encontrarmos hoje aqui, sem a fita que limita o espaço aqui, para que as pessoas não corram o risco de ter um desabamento e serem vítimas. O Corpo de Bombeiros já foi acionado novamente para vir aqui para o cais. A Defesa Civil do município também já está sabendo. Daqui a pouco vamos ter uma reunião para ver quais são as medidas que vão ser tomadas a partir de agora, porque foi feita uma coisa que não foi legal, do ponto de vista da segurança. Os donos dos bares estão reclamando, inclusive há notícias falsas de que não está funcionando o cais, ou seja, eles estão se achando no prejuízo. Não tem como botar cadeira aqui em cima do calçadão, evidentemente, por precaução, por questão de segurança, mas eles estão reclamando. Então, a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Turismo e a Defesa Civil do município, já está tomando todas as providências, inclusive o Prefeito Municipal já entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura do Estado para tentar viabilizar uma reforma, uma reconstrução aqui do cais, para que esses prejuízos sejam amenizados. Quanto a essa reforma não vem e que providências vocês pretendem tomar para que os donos de bares não fiquem no prejuízo? Interditar essa área, principalmente no período do carnavalesco, interditar ela para a circulação de veículos? Olha, interditar ela para a circulação de veículos, porém nós vamos tentar fazer um paliativo, uma outra cerca, uma cerca mais forte em que não seja possível arrancá-la e também vamos tentar fazer com que os donos de bares coloquem as mesas e as cadeiras aqui na calçada, aqui na via, abaixo do calçadão. Isso, interditando para cá. Eu conversei com o Cosme Insate, chefe do departamento de turismo e eu conversei também com alguns donos de bares, eles reclamam bastante da situação que está aqui, eles pedem providências quanto à situação da calçada e também da rua, que segundo eles já precisa que haja uma solução para que eles voltem a trabalhar o mais rápido possível. Confira o que esses donos de bares falaram. Está difícil trabalhar aqui nesse cais aqui da situação que está, está tudo quebrado, meio complicado, né? É, muito difícil. Como é que vocês estão se virando para trabalhar? Complicado trabalhar, só tem esses passinhos aqui e obra que é bom, nada. Foi até interditado, chegou a interditado aqui há cerca de uma semana e foi retirada as fitas. Foi, foi que o povo rasga e tudo, mas não deixa botar a mesa mesmo. Tudo quebrado, o que vocês querem é providências? Com certeza, com certeza, para a gente poder trabalhar no verão que é melhor o movimento, né? Os turistas agora estão sem local, não podem visitar essa área. É, verdade. Nós estamos aqui trabalhando, somos pais de família, temos conta para pagar, temos funcionários para pagar e a gente sobrevive disso aqui. Isso é uma vergonha para uma cidade que tem essa aqui, uma cidade turística aqui, está numa situação dessa que está. Então, como é que foi o final de semana? Estava interditado pelos bombeiros e tiraram as fitas aí. Isso. Infelizmente o vento mesmo vai quebrando, né? E outra coisa que eu acho incrível, nós não podemos colocar uma mesa para o cliente sentar e pode estar cheio de carro aqui, caminhão carregado com cerveja, máquina da prefeitura andando aqui 24 horas praticamente. Já se um carro pesa mais do que uma mesa com 10 clientes... Muito bem. Isso aqui é a reclamação de quem trabalha, reclamação de quem trabalha por aqui, em Pindaré. O que nós nos deparamos aqui foi com essa situação. Aqui, só repetindo, chegou a ser interditado pelos bombeiros. O acesso de pessoas, como aquele pedestre está nesse momento na calçada, está proibido. Porém, as fitas foram retiradas. O que a gente encontra por aqui são alguns pedaços dessas fitas que os bombeiros utilizaram para interditar. Olha só. Mostra aqui para mim, Sélio. Os pedaços de fita que estão aqui são apenas alguns pedaços de fitas da interdição. Outra reclamação de quem trabalha por aqui é quanto a essa buraqueira. A buraqueira que está aqui, a cidade como é que está. Essa área do cais aqui é um local de grande visitação aqui em Pindaré Mirim. E o que nós encontramos aqui foi essa situação, essa realidade aqui. Nós conversamos com o comando do Corpo de Bombeiros de Santa Inês. Eles ainda, nessa segunda-feira, pretendem mandar uma equipe aqui em Pindaré para refazer toda a sinalização e voltar a interditar o cais. Que, segundo eles, até foram pegos de surpresa quanto a essa informação de que todas as fitas que foram colocadas, as sinalizações, foram retiradas. Final de semana aqui, quem trabalhou por aqui, a circulação, olha, mesmo com tudo quebrado, com toda a situação aqui do cais, as pessoas puderam transitar normalmente. E até nessa segunda-feira, nós viemos aqui, encontramos pessoas nas escadarias, tratando peixe, pessoas próximas às canoas aqui. E isso oferecendo um risco muito grande para quem precisa trabalhar aqui nessa área.